Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a página 88 a 95. Tema, comidas em festas populares. Nas festas populares, geralmente, há comidas típicas. Essas comidas também variam de acordo com a região brasileira. Em muitas dessas festas, encontramos comidas feitas com milho e também outros pratos, como pamonha, pão de queijo, churrasco, bolo de milho, curau, pipoca, canjica, canjiquinha, cuscuz, entre outros. Embora esses pratos sejam típicos de festas juninas, em algumas regiões do país, eles são comuns em qualquer festa popular ou quermesses. Pipoca, cuscuz, pamonha, curau, canjica, canjiquinha, bolo de milho, pão de queijo, churrasco, dá até água na boca, né? Então, vamos trocar ideias. Um, qual dessas comidas você já provou? Todas essas que nós encontramos aqui no texto. Eu acho que talvez você já tenha comido pão de queijo, churrasco. Sua família costuma consumir algumas dessas comidas, dessas aqui que nós falamos? A dela, ó, pão de queijo, churrasco, bolo de milho e pamonha. Entre as comidas citadas no texto, quais você escolheria para provar? Cite duas comidas. Se você escolheria para provar, significa que você ainda não conhece, mas escolheria para experimentar. Quais seriam? Eu não conheço canjiquinha. Apesar de ser muito comum, eu nunca comi. Atividades. Exercício número 1, página 89. O milho verde é vendido por quilograma. Em um quilograma, há aproximadamente cinco espigas de milho bem pequenas. Então, em um quilo, há aproximadamente cinco espigas de milho bem pequenas. Letra A. Marta vai fazer uma receita de cural e precisa de 15 espigas de milho. Quantos quilogramas ela vai precisar comprar? Desenhe as espigas de milho, considerando que cada um quilo equivale a cinco espigas bem pequenas. Então, na receita que ela vai fazer, ela vai precisar de 15 espigas de milho. Vamos desenhar aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos circular um quilo. Um quilo equivale a cinco espigas bem pequenas. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui nós temos um quilo. Então, um mais... Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, mais um quilo. Então, um mais um, mais esse aqui, mais esse quilo. Então, um mais um, mais um é igual a três quilos. Então, a Marta terá que comprar três quilos. Ela comprou aqui quinze espigas. Só que, como vem em cada quilo cinco espigas, então, na hora que ela for pedir, ela vai pedir três quilos na feira. Vamos lembrar que ela precisa comprar três quilos. Cada quilo custa dois reais e cinquenta centavos. Então, ó, aqui, ó, dois e cinquenta. Nós temos um quilo. Mais dois e cinquenta. Nós temos dois quilos. E aqui, mais dois e cinquenta, nós temos três quilos. Agora, vamos contar no total quanto que ela vai gastar. Ó, então, eu tenho aqui duas moedinhas de cinquenta centavos. Vocês se lembram? Nós podemos trocar por... Muito bem, crianças. Nós trocamos por uma moedinha de um real. Então, vamos contar quanto que ela vai precisar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e cinquenta. Sete reais e cinquenta centavos. Instrumentos de medidas utilizados em receitas. Então, nós temos aqui uma xícara de café. Uma xícara de chá. Um copo. Uma lata. Algumas receitas pedem como medida o tamanho de uma lata. Colher de sopa. Colher de sopa. A jarra de litro, né? Que normalmente nas receitas falam um litro, dois litros. E uma balança. Essa balança aqui é quando na receita fala assim, nós precisamos de quinhentas gramas. Ou trezentas gramas. Então, nós precisamos medir para saber o peso exato que está pedindo ali na receita. Às vezes falam um quilo, dois quilos. Tá? Esses instrumentos aqui são muito importantes. Quase todas as receitas aparecem. E assim você sabe exatamente a quantidade que precisa para colocar na receita. Olha, eu trouxe aqui a jarra. Aqui tem um litro nessa jarra. Cabe um litro nessa jarra. Essa aqui é a xícara de chá. E essa é a xícara de café. Olha, uma é maior que a outra. Normalmente nas receitas fala xícara de chá. Né? E essa menorzinha é a xícara que nós tomamos café. Aí nós temos aqui a colher de sopa e a colher de chá. No supermercado vende também esses medidores aqui. Eles vêm até amarradinhos. Aqui eu tenho para uma colher de sopa. Aqui meia colher de sopa, porque dependendo da receita pede só metade. Aqui uma colher de chá. E aqui meia colher de chá, que também às vezes pede a metade. O copo, né? Quando eu falo assim, um copo de leite. Eu trouxe aqui uma lata, porque algumas receitas falam assim, né? Você vai usar, por exemplo, leite condensado. E depois use a mesma medida de leite. Então é para você colocar também uma lata de leite. Eu trouxe aqui o sal. Algumas receitas falam assim, uma pitada de sal, duas pitadas. Porque isso também é considerado medida, né? Você mede, só que no caso você está medindo com a mão. Tá? E também, como eu falei, a balancinha serve para ver quilo e gramas. Certo? Então vamos para o exercício número dois. Veja os ingredientes para outra receita de curau que Marta vai fazer. Então nós temos aqui, sete espigas de milho verde. Meia xícara de açúcar. Uma xícara de leite. Canela em pó à vontade. Hum, que gostoso esse curau, hein? Agora nós temos aqui então a receita. E na receita aparece aqui, ó. Meia xícara de açúcar e uma xícara de leite. Apareceu a medida que nós acabamos de ver aqui. Então tá. Agora eu pergunto para vocês. O que é metade de uma xícara? Nós temos uma xícara aqui. E nós colocamos quatro partes nela, ó. Aqui, que é a parte um. Aqui é a parte dois. Parte três. E quando está completo seria a parte quatro, que é a xícara cheia. Quando eu falo metade de uma xícara, eu falo, ó. Até o meinho dela. Ó. Aqui nessa receita, ó. Meia xícara de açúcar. Então é a metade dela. Eu venho até o meinho dela. E sei quanto que está pedindo de açúcar. O que significa juntar meia xícara de açúcar com meia xícara de açúcar? Vocês sabem o que significa quando eu junto meia xícara com mais meia xícara? Isso mesmo, meus amores, ó. A meia xícara está aqui. Quando eu encho mais meia xícara, dá a minha xícara cheia. Tá? Então, por exemplo, assim, se numa receita fala meia xícara de açúcar, eu ponho aqui. Mas digamos que eu quero fazer duas receitas, né? Eu tenho mais pessoas para comer, então eu vou dobrar essa receita. Então, em vez de meia xícara, eu vou usar uma xícara cheia. Porque é meia xícara com mais meia xícara. Então, essa é a receita que a Marta vai fazer, ó. Letra A. É comum nas receitas usarmos a xícara como unidade de medida. Você conhece essa unidade de medida? Geralmente usamos a xícara de chá. Olha aqui em destaque, na receita, a medida, né? Para você usar como medida, aqui meia xícara e aqui uma xícara inteira. Então, realmente é muito comum nas receitas. Essa aqui é a xícara de chá. É aquela que as pessoas costumam usar para tomar chá. É a maiorzinha. E a menorzinha é a xícara de café. É letra B. Nessa receita, aparece a medida meia xícara. O que significa essa medida? Ó, nós temos aqui na receita, ó. Meia xícara de açúcar. Então, o que significa meia xícara? É aqui, certo? Então, ó, meia xícara é o mesmo que metade da xícara. Marta vai fazer duas receitas de cural. Complete a segunda coluna do quadro com a quantidade de ingredientes que ela precisa ter. Então, aqui, em uma receita, ela usa sete espigas de milho, uma xícara de leite, meia xícara de chá de açúcar e canela em pó à vontade. Isso em uma receita. Só que ela vai fazer duas. O que que significa? Significa que ela vai fazer o dobro. É esse mais esse. Tá? Então, vamos ver, ó. Nós temos aqui sete espigas em uma receita. Em duas. Quanto que vai ser? Muito bem, meus amores. É sete mais sete. Então, vamos colocar aqui mais sete. Então, em duas receitas, ela vai usar quantas espigas de milho, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, em duas receitas, ela vai usar quatorze espigas de milho. Ela vai usar o dobro. Aqui sete, aqui quatorze. Em uma receita, ela usa uma xícara de leite. Em uma, em duas, quanto que ela vai usar? Muito bem. Duas xícaras é o dobro. Duas xícaras de leite. Em uma receita, ela usa meia xícara de chá de açúcar. Ela usa meia em uma receita. Em duas, ela vai usar meio, mais meio, quanto que dá? Muito bem. É a xícara cheia. Uma xícara de chá de açúcar. É a xícara completa aqui. E aqui nós temos canela em pó à vontade. Aqui também continua sendo canela em pó à vontade. Conforme é o gosto da pessoa ali, se põe mais, se põe menos. Tá? Então, aqui nós temos os ingredientes para uma receita. E aqui nós temos para duas receitas. Letra D. Depois de pronto, o cural será colocado em copinhos. Uma receita dá para encher oito copinhos. Uma receita, tá? Quantos copinhos Marta vai precisar para dividir o cural que ela vai preparar? Registre como pensou. Vocês se lembram? A Marta vai fazer duas receitas. Então, em uma receita, ela usa oito copinhos. Vou pôr aqui, oito copinhos. Tem uma receita. Só que ela vai fazer duas. Então, eu tenho que colocar mais oito potinhos. Mais oito copinhos. Eu dobro. Então, nós vamos fazer a seguinte conta. Oito mais oito. Oito mais oito. Quanto dá? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, ela vai precisar de dezesseis copinhos para colocar as duas receitas de cural que ela vai fazer. Número três. Para a festa do dia das crianças, a professora do primeiro ano vai fazer canjica. Veja os ingredientes necessários para uma receita. Um pacote de canjica amarela. Um pacote de canjica amarela. Uma lata de leite condensado. Um pacote de cinquenta gramas de coco ralado. Um pacote de cem gramas de amendoim torrado e moído. Um litro de leite. Uma pitada de sal. Dois copos de açúcar. Dois litros de água. Contorne as unidades de medida que aparecem na relação de ingredientes. Então, unidades de medida é aquela medida que é pedida aqui na receita. Então, como que nós vemos? Nós vamos ver se aparecer a palavra xícara, se aparecer a palavra copo, lata, colher, se falar em litro, se falar em gramas ou quilos, que é tudo que nós fazemos aqui com a balança. E também, aqui nós não temos o desenho, mas eu falei para vocês, também da pitadinha de sal, que também é considerada uma medida. Então, vamos ver aqui na receita e vamos encontrar e vamos circular. Ó, lata é a medida, aqui ó, é uma lata de leite condensado. Poderia ser duas latas, três latas, a medida é uma lata. Nós temos aqui, ó, o gzinho pequeno de gramas. Um pacotinho de cinquenta gramas. Aqui também, ó, cem gramas de amendoim torrado. Essa é a medida, tá? Então, nós estamos circulando tudo que na receita fala em medidas. Um litro de leite. Uma pitada de sal. Olha a medida que eu falei aqui para vocês, ó, pitada de sal. Dois copos de açúcar. E dois litros de água. Então, essas são as medidas, tá? Lata, grama, grama, litro, pitada, copos e litros. Essas são as medidas dessa receita. B, a professora decidiu que vai fazer duas receitas. Escreva na segunda coluna do quadro o total de ingredientes que ela precisa comprar. Então, tá. Então, aqui, os ingredientes para uma receita. E nós vamos colocar o equivalente a duas receitas. Nós vamos fazer o quê? O dobro. Então, em uma receita precisa de um pacote de canjica amarela. Um pacotinho. Em duas receitas, nós vamos precisar de... Muito bem. Dois pacotes de canjica amarela. Em uma receita, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado. Em duas receitas, nós vamos usar o dobro. Então, nós vamos usar duas latas de leite condensado. Aqui nós temos um pacote de 50 gramas de coco ralado. Então, em uma receita, um pacotinho de 50. Em duas receitas, muito bem. Dois pacotinhos de 50 gramas. Quanto que é 50 mais 50? Isso. 100 gramas de coco ralado. Aqui nós temos um pacote de 100 gramas de amendoim torrado e moído. Para uma receita. 100 gramas. Em duas receitas, dois pacotinhos. Quanto que é 100 mais 100? Muito bem. 200. Então, em duas receitas, nós vamos precisar de... 200 gramas de amendoim torrado e moído. Aqui. Eu uso um litro de leite. Um litro. Em duas receitas, eu uso... Muito bem. O dobro. Eu uso dois litros de leite. Aqui. Nós precisamos, em uma receita, uma pitadinha de sal. Mas nós vamos dobrar a receita. Vamos fazer mais. Então, nós precisamos do dobro. Duas pitadinhas de sal. Nós temos aqui, dois copos de açúcar em uma receita. Em duas receitas, nós vamos usar o dobro. Aqui são duas. Dois mais dois, quatro. Então, vamos precisar de quatro copos de açúcar. E temos aqui, em uma receita, dois litros de água. Em duas receitas, é o dobro. Quatro litros de água. Certo? Tema. O doce mais doce. Vocês costumam comer doces? Hum, é tão gostoso, né? Quais são os seus doces preferidos? Quais são os seus doces preferidos? Na festa junina, quais são os doces típicos? Nós vimos ali, né? Que tem o curão, a canjica. Ó, as festas juninas têm doces saborosos. Você gosta de doce? Qual deles considera o mais doce? Então, aqui está perguntando qual que você considera, qual que você acha que é mais doce. Nós vamos ler uma parlenda, que é o doce mais doce. É o doce de batata doce. Vocês acham, vocês concordam, que a batata doce dá mesmo o doce mais doce? Vamos ver aqui a parlendinha. Eu gosto muito dela. Ó, vou fazer a leitura para vocês. Adoro essa leitura. Ó, o doce perguntou para o doce, qual o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce é o doce de batata doce. Essa parlenda aqui, fala várias vezes a palavra doce. E está dizendo aqui, né? Que o doce, então, perguntou qual que era o doce mais doce que o doce de batata doce. E ele respondeu que o doce mais doce é o doce de batata doce. Aqui, está dizendo que o doce mais doce é o doce de batata doce. Vocês concordam que esse é o doce mais doce? Será? Ó, vamos trocar ideias. A leitura da parlenda sobre o batata doce fez você mudar de opinião sobre qual é o doce mais doce? Porque ele está falando que o doce mais doce é o doce de batata doce. Você mudou a sua opinião? Eu acho que não é o doce mais doce. Mas como é legal falar várias vezes doce, 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 doce. Fica bonitinho, mas eu acho que não é. Aí eu pergunto para vocês. Vocês já comeram doce de batata doce? Já? Eu não. Eu nunca comi doce de batata doce. Mas quem sabe assim um doce de batata doce, depois com brigadeiro em cima. Sei lá. Vamos lá. Qual é a palavra que mais aparece nessa parlenda? Vou falar de novo aqui. E nós vamos encontrando as palavrinhas que se repetem. O doce perguntou para o doce. Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Quantas vezes apareceu a palavra doce? Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nossa, apareceu doze vezes a palavra doce. Então, doce é a palavrinha que mais apareceu na parlenda. Vamos falar? Vamos recitar essa parlenda? Vamos lá? O doce perguntou para o doce qual o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. E se eu colocar um desafio aqui nessa parlenda? É a seguinte. Quero ver quem consegue falar bem rapidinho essa parlenda. Quero ver. Sem enrolar a língua, hein? Vamos lá? O doce perguntou para o doce qual o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Então, tá bom. É muito legal, né? Façam aí na casa de vocês. Grava para mim, quero ver. Falando tudo bonitinho, hein? Sem enrolar. Sem enrolar não tem problema. Faz de novo. Cai na risada. É tão gostoso, né? Vamos lá. Nós vamos responder as questões da parlenda. Número 1. A pergunta. Que pergunta o doce fez ao doce? Vamos ver aqui na parlenda. Qual pergunta que o doce fez ao doce? Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? Essa foi a pergunta. 2. Escreva o nome do doce que aparece em cada imagem. Atenção. Coloque uma letra em cada quadradinho. Hum, que delícia. Nós temos aqui um... Pudim. Pú, pu, pu. Como que eu faço? Pú. É o P com U. Din, din. Di, di, di. É o D e o I. Só que eu falo din. Ele tem um som nasal. Pudim. O M. Nós temos aqui pudim. E agora? Nós temos um sorvete. Sor. Ó, a primeira sílaba, ó. Sor. Sor, sor, sor. É o da tia Solange. Sor, sor, sor. É o S e o O. Sor. Só que eu não falo sorvete. Eu falo sor. Ó, puxa. Puxa a minha letrinha. Sor. O que que puxa a letrinha? A consoante R. Sor, V, T. V, V, V. É o V e o E. Sor, V, T, T, T. T. É o T e a vogal E. Sor, V, T. Sor, V, T. O próximo. Hum, que delícia. Chocolate. Ch, Chô. Ele tem som de X. Mas nós escrevemos com C, H. Chô, Chô, Chô. Ó, é o C, H e o O. Chô. Chô. Co, co, co. É o C e o O. Chô, co, lá. E o L. E o A. Chô, co, lá. T. T. O T e o E. Chô, co, lá, T. E nós temos aqui? Brigadeiro. Como que nós escrevemos brigadeiro? Bri, bri, bri. É o B, o R e o I. Bri. Se eu colocasse só o B e o I, ia ficar brigadeiro. Mas eu tenho o R intrometido. Bri. Gá, gá. É o G e o A. É o G do Gabriel. Brig. Dei. Dei. Ó, é o D, o E e o I. Brigadei. Rô, 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 rô. É o R e o O. Brigadeiro. Há palavras que podem ser agrupadas porque nomeiam significados contrários. Por exemplo, bonito, o contrário de bonito, é feio. Ó, perto, o contrário, é longe. Velho, o contrário, é novo. Então, aqui no exercício 3, nós vamos ler as palavras do quadro e contornar as que têm significado contrário ao doce. Vamos ver aqui as palavrinhas que nós temos, ó. Salgado, amargo, meloso, açucarado, frio e quente. O que é contrário de doce? Ó, salgado e amargo. Essas duas palavras são contrárias ao doce. Nós temos palavras também que podem ser agrupadas porque têm significado semelhante. Por exemplo, jurar. Uma palavra semelhante a jurar. Prometer. Ó, falar. Uma palavrinha semelhante. Conversar. Uma palavrinha semelhante a bonito. Belo. Tá, então nós vamos colocar aqui palavrinhas semelhantes, tá? Ó, contorne as palavras que têm significado semelhante ao das palavras em destaque. Então, vamos ver, ó. Bonito. O que é semelhante a bonito? Ó, lindo. Belo. Nós temos aqui a palavrinha longe. O que é semelhante a longe? Ó, distante. Ó, distante. Afastado. Tá? Essas palavrinhas aqui são de significados semelhantes. Aí nós temos aqui grande. O que é semelhante a grande? Enorme. Gigante. O que é semelhante a corajoso? Na letrinha D, nós temos a palavra corajoso. O que é semelhante a corajoso? Destemido. Valente. Então, essas palavras que nós contornamos são palavras que têm o mesmo significado dessas aqui. Elas são semelhantes, tá? O som é parecido. O significado é parecido. Vamos preencher o quadro com o que se pede. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui as palavrinhas aqui no meio. Grande, feliz, novo, calmo, feio, início. Do lado de cá, nós vamos ter palavras que têm significado parecido. E do lado de cá, nós vamos colocar palavrinhas de significado contrário. Então, ó, grande. O que é parecido com grande? Enorme. E o que é contrário? Pequeno. Aí, nós temos aqui, ó, feliz. O que é parecido com feliz? Alegre. E o que é contrário? Triste. Nós temos aqui novo. O que é um significado parecido com novo? Jovem. E contrário? Isso, velho. Eu ouvi alguém falar, parabéns. Nós temos aqui, ó, calmo. Um significado parecido com calmo. Muito bem. Tranquilo. E contrário? Agitado. Contrário é sempre o que é diferente, né? Então, nós temos aqui uma palavrinha. Feio. Qual é o significado parecido? Horrível. E o significado contrário? O que é diferente? Horrível. Bonito. Aí, nós temos aqui, início. Qual o significado parecido com início? Começo. E o significado contrário? É o fim. Então, nós temos aqui, ó. Enorme. Ou mesmo, grande. É diferente de pequeno. Alegre. Feliz. O que é diferente? O que é o contrário disso? É quando você está triste. Jovem. Novo. O que é o contrário? É ser velho. Tranquilo. Tranquilo. Calmo. O que é o diferente disso? O contrário disso? Agitado. Nós temos aqui, horrível. Feio. O contrário é bonito. Aí, nós temos aqui, começo. Início. O contrário é fim. Quando termina. Para casa, página 95. Exercício número 1. Resolva situações problema e deixe registrado como pensou. Letra A. 1 litro de suco é suficiente para encher 5 copos. Então, 2 litros são suficientes para encher quantos copos? 1 litro enche 5. E 2 litros enche quanto? O dobro. 5 mais 5. Aqui. 1 receita de canjica é suficiente para distribuir a 12 crianças. 2 receitas serão suficientes para quantas crianças? 1 receita são para 12 crianças. 2 receitas vão ser para quantas crianças? O dobro. 12 mais 12. Aqui. Na letra C. 1 receita de coral leva 7 espigas de milho. Quantas espigas serão necessárias para 3 receitas? Então, 1 receita você usa 7. E 3 receitas? Então, vai ser 7 mais 7 mais 7, ó. Seria o equivalente a 3 receitas. Então, em uma receita 7. Em duas receitas, 7 mais 7. Em 3 receitas, 7 mais 7 mais 7. Tá? E na letra D. Na festa da escola, cada copinho de coral foi vendido por 2 reais. Os familiares de Ana compraram 8 copinhos. Quantos, quantos eles gastaram? Então, você vai colocando aqui, ó. Cada copinho, 2 reais. Então, você expõe aqui um copinho, 2 reais. Outro copinho, 2 reais. Colocam aqui 8 copinhos. 2 mais 2 mais 2. E ver quanto que dá. Certo? E a nossa aula terminou. Tchau, tchau, crianças!